A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas iniciou ontem a operação que fiscaliza o transporte na rodoviária em 14 linhas intermunicipais e fretadas. O usuário tem que sair do seu destino, chegar da sua oriça, chegar do seu destino com segurança. Para isso, a Açã já faz essa operação junto com o DETRAN, com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal nas Rodovias Federais, dando a garantia da viagem a todo usuário amazonense. É verificado se o veículo possui o documento de autorização feito pelo órgão, fiscaliza a bilhetagem, os itens de segurança do transporte, garante a gratuidade para crianças e idosos e verifica se os passageiros estão com os cintos de segurança. Só os cintos de segurança, isso aí eu sei. E o senhor sabe o seu direito da gratuidade no transporte, não é? Também sei. Passar gratuito, ter o carteiro do idoso. Sempre viaja tranquilo, então? Sempre viaja tranquilo. A fiscalização vai até o dia 1º de janeiro e é esperada a chegada e saída de 15 mil usuários até este dia. Em caso de irregularidade... Imediatamente esse ônibus é parado, é fiscalizado nos pontos fixos ou volantes de onde for. Os prestadores de serviço que queiram tirar dúvidas e os usuários que queiram denunciar podem ligar para os telefones 0800 280 85 85 e 3301 5100. Música 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 Música